Em live, através do Facebook, nesta segunda-feira, o secretário da Saúde, Eloir Morona, e a doutora Nayane Hoffman confirmaram o segundo caso de Covid-19 em Lagoa Vermelha. Realmente, esse segundo caso já estava em monitoramento, nós já estávamos acompanhando ele. Já há um bom tempo. Sim, já há um bom tempo. Perto de 10 dias, que é o prazo em que se necessita para fazer o protocolo da testagem rápida nesse paciente, foi feita a prova e a contraprova, que resultou, então, a testagem positiva. Se a gente disser que a gente estava esperando, a gente mente, porque a gente nunca quer esperar, a gente sempre torce pelo melhor. Mas existem algumas situações em que a gente, mesmo não torcendo para que isso não ocorra, a gente sabe que há grande possibilidade de que ocorra, porque existem sinais e sintomas desses pacientes. E para isso que serve o monitoramento, para isso que serve o isolamento. Então, esse paciente já estava sendo isolado há algum tempo, e nós tínhamos que esperar o prazo definitivo para que se fizesse o teste com uma certa segurança. Foi o que nós realizamos, então. Ele testou positivo para a Covid-19. É um paciente relativamente jovem, 30 anos, sexo masculino. Também um caso importado. Trabalhador de uma empresa do município vizinho aqui. E que encontra-se com um estado de saúde bom, encontra-se em casa, e segue isolado e segue monitorado.